Olha só pessoal, comprei um cartãozinho de memória de 256 GB no AliExpress. Gente, esse cartão de memória saiu R$ 57,00. Na verdade é mentira, saiu menos que isso. Nem foi R$ 56,01. Também tem desse cartão aqui de 128 GB, gente. R$ 32,00 o cartão. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas. Eu vou fazer um box aqui, teste bem rapidinho desse cartão. Até porque cartão de memória é cartão de memória, né? Não tem muito o que falar dele. Tesoura para cortar criança. Pessoal, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Dúvidas é só comentar. Vamos fazer um teste bem rápido. Eu vou pôr ele aqui no Galaxy, né? Para poder fazer um teste. Minha ideia com esse cartão aqui é salvar arquivos de vídeo aqui nele para poder depois visualizar ou editar alguma coisa aqui nele. Salvar foto. Então ele já vem até com leitorzinho de cartão. Eu vou deixar os links aí na descrição, tá pessoal? Para você estar comprando esse cartão. Olha só aqui o tamanho desse cartão. Já vou falando assim, pessoal. O pessoal já... É um cartão que foi testado. O pessoal colocou arquivos nele inteiro. Então já tem uma noção que é um cartão que vai funcionar. Ele vai ser um cartão bacana, pessoal, para você que quer armazenar os dados, entendeu? Você tem muita coisa no celular. O celular está cheio. Você salva tudo nesse cartão. Então vamos agora à prática. Vamos pôr aqui. Vamos pegar e abrir aqui o leitor de cartão aqui do celular. Vou ter que tirar ele da capinha. Então a gente vai pôr ele aqui na gavetinha para fazer o teste. Vamos pôr ele aqui na gaveta de chip, né? No caso do Galaxy é uma gaveta híbrida. Ou você tem um cartão de memória e um chip, ou você tem um chip e um cartão de memória. Não dá para você ter os dois. Ou você tem dois chips. Agora aqui nesse caso insere a gavetinha de volta. Aqui nas configurações do smartphone, em armazenamento, ele já consta que o cartão inserido, o celular já copiou alguns arquivos aqui para ele, e 234 GB o total. Bom, sim, pessoal, acontece isso. Qualquer coisa que você compra que fale que tem uma quantidade, não tem. Então, infelizmente, também acontece com o cartão de memória. Então, por exemplo, você pega um cartão que fala que é 128 GB, dependendo da marca, vai mudar um pouquinho. Pode ter 117, 118, muito 119. Dificilmente vai ter mais do que 120 GB. Então é assim que acontece com o cartão de memória. Então não é diferente com o cartão de 256. Então está aqui. Aí tem a memória do celular, do smartphone, 256 GB. E aqui está a memória do cartão de memória. Vamos agora para o teste com o aplicativo. Então estou aqui com o aplicativo instalado. Aqui, lembre-se, pessoal, na hora de você colocar aqui sobre, vá em ajuste e coloca 4.000 MB. Geralmente ele vem marcado 10. Por quê? Porque cartão de memória no smartphone, a maioria deles só aceita arquivos de até 4 GB. Então coloca 4.000 MB que vai dar certinho. E aqui no painel você tem a opção de iniciar o teste. Então aqui já está o teste. Ele vai fazer o teste de leitura e escrita. Marquei todos aqui. Eu vou colocar para iniciar e ele já vai aparecer o resultado. Se ele é um cartão que dá, por exemplo, para filmar em 4K com ele, ou dá para você usar em outros equipamentos, eu já vou dizer para você se esse cartão é bacana também para gravar em 4K. Será que aguento? Vamos dar play no negócio. Iniciar. Então ele já começou aqui o teste de escrita. No teste de escrita, olha só, por enquanto 50 MB. Tem que aguardar um pouquinho porque acontece. Às vezes o cartão dá uma esquentada e ele reduz um pouco o desempenho. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. E como vocês podem ver, pessoal, ele está segurando a média de 45 MB na escrita. Isso significa que ele vai suportar, sim, você gravar em 4K com o smartphone. Então, olha só, nesse arquivo total aqui de 4.000 MB, quase 4 GB, ele está suportando manter 45 MB. Vai dar para sim gravar 4K com ele. Então, se você tem um smartphone e quiser gravar 4K a 30 FPS, vai gravar tranquilo. 60 FPS pode ser que não seja todos os smartphones que venham suportar. Mas, no caso, 30 vai ser tranquilo. Agora, o teste de leitura. Ele está fazendo a leitura, olha só, mantendo ali a média de 60 MB de leitura. Nessa velocidade aqui, pessoal, filme 4K, que você colocar a gravação de filme que você fez com o celular 4K, ele vai conseguir ler também tranquilo. E tanto gravar quanto ler. Ler já ficou mais tranquilo. Você pode ver que a velocidade de leitura dele escrita é bem parecida. E olha só a especificação dele. É um classe 10, o HS1, o U30, V30. Exatamente como bate na descrição que tem lá do anúncio dele. Então, essa é a embalagem dele que você compra. Vem com essa embalagemzinha, 3 anos de garantia. E olha só a leitura, mantendo aí a faixa de 68 MB. Visualização. Aqui você consegue fazer uma comparação. Tem um gráfico aqui, velocidade atual, velocidade média, 67, e um pouco em cima de 67. E as velocidades que você precisa para cada tipo de arquivo. Então, nesse caso aqui, 50 MB. Então, nesse caso, a leitura dele foi 40 MB. A escrita ficou um pouquinho mais de 40 MB. Entre 40 e 50 MB. Então, você pode ver aqui que ele já suporta 4K. Olha a segunda linha do 4K. Ele pega na segunda linha do 4K. Que seria aquele 4K, por exemplo, de smartphones ali. Motorola. Um Samsung da linha A. Da linha S. A 30 FPS. A linha S ele já aguenta. Então, nesse 4K você consegue. E leitura. Leitura, nesse caso, já não é um problema. Como ele bateu ali 70 MB, ele consegue reproduzir um vídeo em 8K. Então, se você gravar um vídeo em 8K, ele consegue fazer a reprodução. Então, você pode gravar em 8K, salvando dentro do celular. E depois copia para a memória do cartão e deixa seus arquivos salvados no cartão de memória. Para isso, já vai ser bacana. Aqui tem os resultados. Olha só. 68 MB e 45 MB foi a média dele. Sim, está aprovado esse cartão. Eu recomendo ele. Ele vai ser um bom cartão. Dá para o gasto sim, pessoal. E vai ser um cartão bacana para você que está precisando de um cartão de memória. E precisando de espaço. Agora, eu estou com um smartphone aqui com 500 e poucos GB de memória. E eu já comprei porque eu já vi que ele era bem avaliado. E bastante pessoas fizeram o teste. Senão, eu não ia jogar meu dinheiro fora. Porque eu realmente vou usar. Certo, pessoal? Valeu. Até o próximo vídeo. Links aí na descrição. Dúvidas é só comentar. E aí Obrigado.